Alimentar-se todos os dias do Evangelho é alimentar-se de Jesus. Peçamos o Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, pedimos o Espírito Santo para este nosso momento de meditação. Que esta palavra seja para nós alimento da fé e remédio para todas as nossas necessidades. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 7. Milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro aos seus discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Não podendo fazer mais do que isto, vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem cinco pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça são todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus acabou de nos dar dois ensinos preciosos, fundamentais. Primeiro, ele fala de algo que tem que ser evitado. Lucas capítulo 12, versículo 1. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus que é a hipocrisia. A palavra hipócrita significa alguém que finge ser aquilo que não é. O hipócrita, ele quer mostrar sinais externos de bondade, dedicação pela obra de Deus, enquanto no interior ele tem intenções malignas. É importante tomar cuidado para não dizer, graças a Deus, eu não sou assim. E por que nós temos que tomar cuidado? A hipocrisia é uma tentação a que todos estamos sujeitos quando nós mudamos de atitude em determinadas circunstâncias, dependendo das pessoas, por exemplo, que nós encontramos. Quem é simpático ou antipático, rico ou pobre, de outra religião, condição racial, cultura, etc. O hipócrita, ele elogia pela frente e ele critica pelas costas. Quem eliminou a hipocrisia e nada esconde é uma pessoa franca, livre, a quem todos estimam, podem confiar. Por isso, Jesus nos dá também um segundo ensino importante. Lucas 12, 4. Não tenhais medo. O medo revela que nós não confiamos. O medo revela que Deus, em algum momento, nos desamparou. Se estamos em paz no coração diante de Deus, não devemos ter medo de nada e de ninguém. As más notícias, os problemas de toda a ordem, doença, morte, finanças, etc., a opinião dos outros, seu sorriso malicioso e até mesmo as críticas e perseguições. A confiança em Deus é o antídoto, é a vacina para o medo. A confiança em Deus nos é dada quando nós somos dóceis como a Virgem Maria a ação do Espírito Santo. Deus maravilhoso, cura-nos de toda a tentação da hipocrisia e tira do nosso coração o medo. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos renove com a confiança em teus cuidados. Amém. Se esta palavra ajudou você, compartilhe com os seus amigos, mas compartilhe mesmo e também. Por favor, como pai espiritual, eu peço, deixe um comentário. Que o Deus Todo-Poderoso, com a intercessão da doce Virgem Maria, Nossa Senhora dos Prazeres e de São José, nos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.